Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma correção aqui da ESA, prova 2009-2010. Vamos quebrar tudo nessa correção. Dois avesinhos antes da gente começar. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e também baixe o material da aula que está aqui embaixo. Se você já é aluno do nosso site, está vendo no próprio curso, fica tranquilo, o material está aqui embaixo e bora aprender. Vamos lá? Primeira questão. A gente sempre deve começar, pessoal, usando o método dos 50. A gente sempre vai começar usando esse cara aqui, que é o método dos 50. O que é o método dos 50? É um método muito poderoso, que só de ler o problema você já resolve 50% dele. Mentira, Renato. Verdade. Olha para cá. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, sem repeti-los, podemos escrever x números de 4 algarismos maiores que 3 e 200. Então, são x... Deixa eu ajeitar aqui, que está caindo. Agora vai. São x números de 4 algarismos maiores que 4 e 200. Aí ele quer o valor de x. Aí você vai dizer, ai meu Deus. Repara uma coisa. Os números têm que ser maiores que 3 e 200. Questão de análise combinatória, que eu quero formar números sem repetir. Então, ó. 1, 2, 3. Vou botar aqui os números que nós vamos usar. 5 e 6. Esses são os números que nós vamos usar, tá bom? Aí eu quero formar x números que são maiores que 3 e 200. Maiores que 3 e 200. Eu vou dizer, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa. Se é maior que 3 e 200, eles podem estar... Ó, os números têm 4 dígitos. Maiores que 3 e 200, com esse, ele pode estar na casa do 3 e 200 e pouco. Concorda? Beleza? Pode estar na casa do 3 e 200 e pouco. Pode estar na casa do 3 e 400 e pouco. Ah, Renato. 3 e 300. Não pode, porque é sem repeti-los. Tá? Você olha aqui para os números. 3 e 200 e pouco. Podem estar na casa do 3 e 500 e pouco. Por que 3 e 500 e pouco? Cara, o número tem que ser maior que 3 e 200. Com esses números que nós temos aqui, tá? Com esses números, maior que 3 e 200, né? Com esses números que nós temos, nós podemos ter 3.245, por exemplo, que é maior. Então, eu vou ter os números na casa do 3.200 e pouco. Eu posso ter número na casa do 3.300 e pouco? Não, porque não pode repetir. Então, mas eu posso ter na casa do 3.400 e pouco. Por exemplo, 3.456 é um número que atende a gente e está dentro da parada, tá? Eu posso ter na casa do 3.500 e pouco, assim como eu posso ter na casa do 3.600 e pouco. Entenderam? 3.600 e pouco. 3.200 e pouco, 400 e tal. E depois, aí é só ir para frente. Eu vou poder ter na casa do 4.000 e pouco, que já é maior que 3.200. Nesse tipo de questão, eu botei uma a mais aqui. Nesse tipo de questão, você só tem que ficar ligado... Deixa eu botar mais para cá. Você só tem que ficar ligado ali onde ele falou, né? 3.200 e pouco, né? Você vai ter na casa do 4.000, na casa do 5.000 e para finalizar, você vai ter os números que estão na casa do 6.000, tá legal? 4, 5, 6. Show? Agora, vem comigo, vamos resolver. Para o primeiro aqui, galera, eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Só como não pode repetir, já tem 2 ali. Então, para o primeiro aqui, eu tenho 4 possibilidades. Por que 4? Eu tenho 6 números, 2 ficaram lá. E para o segundo, eu tenho 3. Multiplico todo mundo, isso daí dá 12 possibilidades para esse. Ou seja, eu tenho 12 números na casa de 3.200 e pouco. Agora, na casa do 3.400 e pouco, vai ser a mesma coisa. Eu tenho 4 possibilidades para cá e 3 para cá. Por que 4 em um e 3 no outro, Renato? Por quê? Pensa comigo. Você tem 6 números, sendo que 2 já estão sendo usados. Não pode repetir, ali você vai ter 4. 6 menos 2. É sempre você... Cara, pega esse bizuco, ele é muito poderoso. Sempre que falar sem repetir, não pode repetir, ou são diferentes, você vai fazer isso aqui. Sempre que chegar em uma casa, você vai pegar o total, menos a quantidade de casas ocupadas. Pô, já tem 2? 6 menos 2, 4. Morreu. Aí depois, vai descendo. Tá legal? Faz isso e não erra. Deixa eu tirar o som aqui, senão vai apitar aqui. Aí aqui também 4 e 3. Vai dar 12. E aqui também 4 e 3, que vai dar 12 também. Show de bola? Vai dar 12 também. Tá? Aí agora eu chego aqui. Quando eu chego na casa do 4.000 e pouco, pessoal, eu tenho 6 números, menos uma casa ocupada. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades. 6 números, menos uma casa ocupada. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 3. Beleza? Multiplica todo mundo. Quanto dá isso daí? 60. Show? 60? É? 20 e 60. 60. Show? 60. Aqui a mesma coisa, ó. 5, 4, 3. Mesma coisa. Por quê? São 6 números, menos uma casa ocupada. Multiplica, dá 60. Aqui 5, 4, 3. Multipliquei, dá 60. A resposta vai ser a soma de todos esses caras. Eu vou somar direto aqui, ó. 12 mais 12 mais 12, isso daqui dá 48. Quando eu somar, né? 60 mais 60 mais 60, isso daí vai dar 180, né? Vou somar 5, fica melhor. Agora, a resposta final vai ser 48 mais 180. 48 mais 180, isso daí dá 228. Morreu. 228, zero trauma. Beleza? 228 é a minha resposta. Tranquilo? Zero trauma, zero trauma. Qual é o meu gabarito? Aqui, ó. Resposta, né? 228 tá de vermelho. Ele não botou A, B, C, D, A. 228. Show? Então, anota isso aí, cara. Não perde, porque tá sensacional, meu irmão. Então, isso daí foi muito boa essa. Isso daí foi boa. Vamos para a próxima. Ó, pirâmide de Keops. Ó, a pirâmide de Keops de Engisela no Egito tem aproximadamente 90 raiz de 2 metros de altura. Possui uma base quadrada. Deixa eu botar aqui para vocês escutarem melhor. Possui uma base quadrada. E suas faces laterais são triângulos e filáteros. Então, as faces laterais dela... Deixa eu botar... Pronto. As faces laterais são triângulos e filáteros. Nessas condições, pode-se afirmar que em metros, cada uma de suas arestas média é você... Meu Deus. Vamos lá. A pirâmide tá aqui. Vem comigo, ó. Questão aqui, tu fica com medo. Mas, cara, a Luníndia tá na maldade. Por quê? Tem uns triângulos na pirâmide que você tem que ficar ligado. Por quê? Você precisa saber deles, tá? Vamos lá. Aqui comigo, ó. Beleza. Aqui tá a altura dela. Aqui é o ponto dela. Aqui tá a altura dela. Lift. Isso daqui vale 90 raiz de 2. Não precisa desenhar a figura toda, né? Isso daqui vale 90 raiz de 2. Show de bola? Agora, a base é quadrada e ele quer a aresta lateral, né? A aresta lateral é isso aqui, ó. Que é a aresta dela, que é essa daqui da lateral. Sendo o quê? A base é um quadrado e as faces laterais são triângulos e filáteros. Então, pensa comigo. Se aqui, ó. Vale x. Aqui também vai valer x. E aqui também vai valer x. Todos esses pedacinhos vão valer x. Galera, olha pra cá. Você tem que conhecer os triângulos. Eu vou fazer por esse triângulo aqui. Beleza? Que triângulo? Deixa eu até apagar essa parte aqui. De azul. Eu vou fazer por esse triângulo aqui. Presta atenção. Quando eu prolongar aqui, de verde, eu vou ter esse triângulo aqui, ó. Vou puxar aqui de amarelo. Eu vou formar esse triângulo aqui. Não vou? É o triângulo onde tem esse lado verde, que é a altura. Vou até abrir esse triângulo aqui. Beleza? Onde tem esse lado verde, aqui que é a altura. Tá? Lado verde que é a altura. Verde não. Lado vermelho que é a altura. Aqui é o lado verde. E aqui de amarelo é a altura. Beleza? Vou botar mais pra cá. Vou fazer por esse triângulo aqui. Tem outro triângulo pra fazer? Tem outro triângulo pra fazer. Vou fazer por esse aqui. Tá bom? Vou fazer por esse triângulo aqui. Repara uma coisa. Quanto vale esse de vermelho aqui? O de vermelho vale 90 raiz de 2. Esse verde aqui, pega a visão, aqui vale x. Aqui é metade. Então, esse de verde vale x sobre 2. E a hipotenusa aqui de amarelo? Repara. Isso daqui, vou até desenhar novamente. É um triângulo eclátero. Ali é a altura desse triângulo eclátero. Então, meu povo lindo, isso daqui vai valer L raiz de 3 sobre 2. Ou seja, isso vai valer x raiz de 3 sobre 2. Por que x raiz de 3 sobre 2, Renato? Porque o lado é x e a altura do triângulo eclátero é L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Agora, eu vou usar o bom e velho Pitágoras. Vamos lá? A hipotenusa ao quadrado é x raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado, x sobre 2 ao quadrado, mais o outro ao quadrado, 90 raiz de 2 ao quadrado. Tudo bem? Essa potência aqui vai nos dois, né? Aí vai ficar x ao quadrado vezes 3 sobre 4. Não entendi. Ué, por que x ao quadrado vezes 3 sobre 4, Renato? Por que, meu povo lindo? Você eleva todo mundo que está ali ao quadrado. E quando tu faz raiz de 3 ao quadrado, filhão, o que acontece? Tuf, tuf, vai embora. Tá? Igual x ao quadrado sobre 4, mais 90 ao quadrado é 8.100. 8.100 raiz de 2 ao quadrado dá 2. Maravilha. Vou deixar a sua tela, né? Dá 2 essa parada. Tá bom? Dá 2. Aí vai ficar 3x ao quadrado sobre 4. Ó, x ao quadrado sobre 4 está de um lado. Já vou trazer para esse lado. Olha a maldade. x ao quadrado sobre 4. 8.100 vezes 2 dá 1.600. Mas aí, pega a maldade aqui. Pega a maldade. Pega a maldade do titio aqui. Pega a maldade, sargento. Deixa 8.100 vezes 2. Tu já vai entender o porquê. Já vai entender o porquê. 3x ao quadrado menos 1x ao quadrado dá 2x ao quadrado sobre 4. igual a 8.100 vezes 2. Fazer aquela divisória marota aqui. Divisóriazinha marota. Beleza? Aí eu corto 2 com 4. Aqui fica 1, aqui fica 2. Pega a visão. Vem comigo, sargento. x ao quadrado sobre 2 igual a 8.100 vezes 2. Não vou fazer a conta. 2 está dividindo. Vai para lá, multiplicando. Olha que lindo. Por que eu não fiz a conta? x ao quadrado é 8.100 vezes 4. Por que? Eu só multipliquei o 2 pelo 2. Agora, olha por que eu não multipliquei. E potência vai para o outro lado, raiz. Pega essa sagacidade, tá? Raiz de 8.100 vezes 4. Agora, eu só tenho que achar. Qual é a raiz de 8.100? Cara, eu não fiz 90. Como é que eu cheguei a 8.100? Eu fiz 90 ao quadrado. Aí, olha que lindo. Como é que vai ficar? Vai ficar x igual. Raiz de 8.100, 90. Raiz de 4 é 2. 90 vezes 2. Opa! Qual o valor do x, galera? 180, sem sofrimento, 180. Show? Valor exato, cara. Pode fazer. 180, tá aí a resposta. Zero trauma. Pegou a visão aí? Thunder Cat Roll, visão além do alcance, olho de Tandera, meu irmão. Pegou essa visão? Ah, eu vou chegar nessa maldade. Vem com a gente. Acabei de te dar. Ah, eu não conhecia isso. Conheceu agora, filho. Bora lá. Próxima. Próxima. Poderia também fazer por aqui. Se tu traça aqui, tu traça por aqui, por esse triângulo aqui. Se tu traça ali, tu ia traçar por esse triângulo aqui. Esse de baixo aqui, o roxo. O vermelho e o roxo. Aqui é x raiz de 2 sobre 2 e tal. Eu que preferi fazer por ali. Tá? É metade da diagonal. Então, esses triângulos, ainda mais com base quadrada e cair direto, você tem que estar com ele no sangue. Beleza? Bora, próxima. Eita, lelê. Vamos lá. As equações x mais 1 ao quadrado representam duas circunferências cuja posição relativa no plano permite afirmar que são. Meu Deus. Aí, galera, nessa questão, você tem que saber posição relativa das circunferências. Tá legal? E aí, olha para cá. Posição relativa. Posição relativa. Tá bom? Eu vou botar aqui o que tu precisa saber para depois a gente resolver. Porque não adianta nada eu achar o centro e tudo mais e tu não vai entender. Tá? A primeira aqui, ó. Vou botar um. Ó. Interiores. Sem ponto de interseção. Para elas serem interiores sem ponto de interseção. Vou colocar cada uma das opções ali o que você tem que saber. Tá? Interiores sem ponto de interseção. A distância entre os centros de A e B tem que ser zero. Beleza? Saber isso. Interiores sem ponto de interseção. A distância entre A e B tem que ser zero. Agora, para elas serem tangente interiores. Se liga. Interiores. Tá bom? Então, para elas serem tangentes interiores, o que tem que acontecer, meu povo lindo? A distância de A e B tem que ser igual ao produto do raio da A pelo raio da B. Ok, ok. Tangente interiores. Beleza? Agora, para elas serem secantes, a distância entre A e B tem que ser menor que o raio de A mais o raio do B, da soma dos raios. Para elas serem tangentes exteriores, o que deve acontecer? Para elas serem tangentes exteriores, a distância entre A e B, que são os centros, tem que ser igual à soma do raio da A com o raio da B. Beleza? E, para finalizar, a última opção ali, né? A última opção. Fiz questão de escrever para você ter anotado, tá bom? Que eu poderia botar A, B, C, D, E, de repente é confundir a tua mente. Para elas serem exteriores, né? Sem ponto de interseção, né? Vou falar dessas daqui, que nós precisamos saber, que nós vamos ter que analisar. De interseção, aqui, ó. Exteriores sem ponto de interseção. Interseção, a gente sabe que é ali. A distância entre A e B tem que ser maior que o raio de A mais o raio da B, beleza? O raio de um mais o raio da outra. Anote isso aí, filhão, que eu vou apagar, apagar. Eu não vou nem apagar, eu vou deixar isso aqui, tá? E vou duplicar aqui a próxima questão. Vamos lá. Aí eu vou trazer para cá. x mais 1 ao quadrado mais y menos 4 igual a 64. Ok? igual a 64, isso daí. Essa é a primeira, tá? Agora vamos ver a segunda. A segunda é x menos 4 vou dar mais para baixo. x menos 4 ao quadrado né? y mais 8 mais y mais 8 ao quadrado igual a 25. Show! Aí você tem que lembrar a forma fatorada, né? De toda a equação dessa referência. como é que é a forma fatorada dela, né? A forma reduzida, vamos dizer assim. x menos A ao quadrado mais x menos B ao quadrado igual ao raio ao quadrado, né? Ah, Renato, eu aprendi que é x menos x1 que é o centro e tal, tanto faz. Isso daqui é uma equação de centro A e B e raio R, beleza? Então, o que você vai fazer malandramento? Você já vai achar o centro da primeira aqui. Para achar o centro, você vem nesse cara aqui e troca o sinal. ó, mais 1 então o x aqui é menos 1 menos 4 então vai ficar 4 tá bom? Só trocar o sinal, esse é o bizu. Você vai ali e troca o sinal. Agora o raio é só tirar a raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 64? 8 o raio é 8 só tirar a raiz quadrada. Vamos achar o centro dessa daqui ó, vamos lá. O centro dessa daqui vai ser aqui tá menos 4 então o x é 4 aqui tá mais 8 então o x é menos 8 beleza? x é menos 8 e o raio é 5 show? Beleza. Sabendo disso, agora eu vou ver a distância vou achar a distância entre A e B entre os centros, né? Entre os centros distância A e B aqui, ó é a distância entre os centros tá bom? Deixa eu botar isso anotado distância entre os centros vou achar a distância entre os centros vamos lá? distância entre o A e o B beleza? Distância entre os centros vou botar centro 1 centro 2 tudo bem? Centro 1 e centro 2 distância entre o centro 1 e o centro 2 aí é a raiz quadrada dos caras, né? raiz quadrada de x1 menos x2 menos y isso aí x2 menos x1 y2 menos y2 então você vai fazer 4 né? menos menos 1 ao quadrado beleza? eu gosto de pegar o de trás da frente 4 menos menos 1 mais aqui você vai fazer menos 8 menos menos 4 isso ao quadrado beleza? a distância do centro 1 para o centro 2 vai ser igual a raiz menos com menos dá mais então vai ficar 4 mais 1 ao quadrado mais menos com menos aqui vai dar mais correto? ui! menos com menos aqui vai dar mais então vai ficar menos 8 mais 4 ok, ok menos 8 mais 4 calma aí não eu troquei aqui a parada não pode trocar isso aqui não tá? menos 1 com menos 4 e 4 com menos menos 8 não pode trocar não é a ordem não pode trocar isso aqui não calma aí eu troquei essa parada aqui não pode tá? vamos lá eu errei alguma conta aqui deixa eu voltar aqui você vai fazer aqui menos 1 com menos 4 ao quadrado a diferença de x é x1 menos x2 e mais 4 menos menos 8 ao quadrado beleza? x1 menos x2 beleza? eu só troquei a ordem trocou a ordem vai dar problema eu errei eu errei na real o sinal né cara porra, tô ficando maluco mas enfim eu errei na real o sinal menos 1 com menos 4 dá menos 5 ao quadrado e aí vai ficar menos com menos dá mais 4 mais 8 que dá 12 ao quadrado beleza? então vou trazer pra cá vou continuar aqui a distância do centro 1 ao centro 2 é igual a raiz quadrada de 25 mais 144 isso daí vai dar a raiz quadrada de 169 que dá 13 beleza? então a distância é 13 daí eu posso eliminar a primeira opção porque eu posso eliminar a primeira opção? porque pra elas serem interiores sem ponto de interseção a distância tem que ser 0 vai embora agora vamos ver tangentes exteriores a distância tem que ser igual ao produto dos raios tá? segunda vou botar aqui o número A B C D E E beleza? A A C D E A A A tá fora vamos ver A B olha aqui A B A B A B comigo A B o que que diz A B pra gente? A B diz que a distância a distância é igual ao produto dos raios então vem comigo a distância é igual ao produto dos raios 13 tem que ser igual ao produto dos raios os raios são 8 e 5 8 vezes 5 dá 40 13 é igual a 40 povo? No! 13 não é 40 então também não é a letra B cara, eu botei errado a letra B aqui tangentes interiores B C senão vai dar merda D e E então vamos lá tangentes interiores agora sim tangentes interiores letra B produto dos raios e aí? é igual ao produto? No! agora vamos pra letra C o que que diz a letra C pra gente? secante secantes a distância tem que ser menor que os dois raios vamos lá 13 tem que ser menor que a soma dos raios acho que 5 mais 8 13 é menor que 13 gente? No! então não é a C também não é a B não é a C e a D tangentes exteriores a a distância tem que ser igual a soma dos raios olha que lindo a distância é igual a soma dos raios D 13 é igual a 5 mais 8 13 é igual a 13 então qual é o meu gabarito? é a letra D essa daqui eu numerei ali acabou que eu numerei eu olhei errado e a outra tá errada porque a distância não é maior que a soma dos raios a distância ela é igual show? zero trauma zero trauma se você for bizonho igual a mim eu troquei os sinais se eu fizesse daquele jeito ia dar a mesma coisa só troquei ali 4 eu levei como menos 4 ia ficar menos 8 com menos 4 dá certo tanto faz a ordem beleza? show de bola questão chatinha essa né cara mas engole o show vamos lá meu irmão vamos lá rumo a aprovação rumo a farda vamos lá para a próxima uma loja de eletrodomésticos paga pela aquisição de certo produto o correspondente ao preço X em reais de fabricação mais 5% de imposto mais 5% opa como é? não não mais 5% de imposto e 3% de frete ambos os percentuais calculados sobre o preço X vende esse produto ao consumidor por 54 com lucro de 25% então o valor de X é é assim você tem duas maneiras para fazer essa questão tá bom? a venda é igual a compra mais o lucro tá? o custo mais o lucro correto? beleza? ela compra X mas o custo dela na real não é X o custo dela tem uns valores a mais aí tá? então tem duas maneiras de você fazer isso cara eu vou te mostrar aqui a primeira maneira que é a maneira que dá o 40 exato para mim a maneira mais correta primeira maneira tá? repara uma coisa o preço de custo o custo mesmo dele não é o X o preço de fabricação é X isso é diferente tá? tá bom? eu vou te mostrar que a diferença é tão pouca que tu chega lá a resposta mas o correto é esse aqui o custo dele na real o custo dele é o preço lá X em reais né? que é 100% eu vou botar tudo em percentual porque eu não gosto de equacionar isso não o custo dele é o preço em reais que é X 100% mais 5% mais 3% ou seja o custo dele são 108% tudo bem? do valor lá do X tá? lembra que é 108% do valor de X preço de fábrica de fabricação porque tem esses impostos a venda dele a venda foi 54 reais 54 reais a venda dele a venda foi 54 e essa venda teve 25% de lucro ou seja foi o valor lá anterior tá? mais 25% correto? agora você pode fazer de duas maneiras a primeira maneira é a maneira correta de fazer a parada se liga você calcula qual é o preço de custo pra depois chegar no preço de fábrica deixa eu até melhorar isso aqui você tem um preço de fábrica pra ficar mais fácil pra você ver você tem um preço de fábrica tá? vai dar exato isso você tem um preço de fábrica que eu não sei eu vou botar que é 100% esse preço no caso ali ele falou que é X você tem o preço de custo o preço de custo dele galera é 100% mais 5% desse valor mais 3% desse valor que dá 108% e a venda o preço de venda foi R$54 só que teve lucro de 25% então o preço de venda é R$54 que representa 125% R$54 que representa 125% que é o que galera? os 100% originais mais 25% tá bom? 100% representa o preço de custo aí tá bom? e aí X é 100% ok? multiplica cruzado por favor vai ficar 125X igual a 5.400 X é 5.400 divididos por 125 esse valor aqui vai dar 43,20 ou seja o preço de custo dele foi 43,20 mas a questão ela não quer o preço de custo dele a questão quer o que? o preço de fábrica que é 100% aí eu faço outra regra de 3 43,20 vai tá para 108% por quê? aqui eu achei na real o preço de custo beleza? preço de custo e X vai tá para 100 multiplica cruzado por favor vai ficar 108X igual 43,20 vezes 100 dá 4.320 então X é 4.320 divididos por 108 que dá aí sim vai dar 40 reais exato essa é a maneira correta de fazer essa questão que dá o valor exato tá bom? então vem de novo o preço de fábrica aqui é o X vou até botar aqui que aqui é o custo tá? custo até tirar esse X aqui e botar custo custo para você não confundir e aqui eu vou botar o custo beleza? é o custo o preço de custo é diferente do preço de fábrica teve os juros teve ali o aumento então o preço de fábrica é o X que é realmente o que eu quero o preço de custo a gente chama de ser ele é 100 mais 5 mais 3 que dá 108 a venda foi 54 que teve 25% de lucro o lucro é em cima do custo correto? então 54 é 125 25% 54 é 125% o custo é 100 125 C igual a 5 400 custo é 43 20 agora eu faço outra regra de 3 43 20 vai estar para 108% que é o valor do custo e o preço de fábrica é X que é 100 aí dá 40 exato uma outra solução que você pode até fazer vai dar certo deixa eu abrir aqui a segunda maneira de fazer essa questão você pode até fazer e vai dar certo vai dar certo não tu vai chegar o valor aproximado ali é o que você já botar que 54 é representa 133% porque 54 representa 136% é 100% mais 5% mais 3% mais 25% o que é isso você vai pegar 5% do imposto mais 3% do frete e o lucro que é 25 então 133 e X vai dar 100% essa é mais fácil mas não é a correta 133X é igual a 5.400 isso aqui é o quebra galho X é 5.400 divididos por 133 essa conta vai dar 40 vírgula alguma coisa aproximadamente 40 cara tu safou mas o correto é isso aqui por que o momento que eu dei um aumento o preço já é outro tanto que tu viu o preço é 43,20 na real o preço de custo e o 25% de lucro foi em cima do preço de custo beleza não caia nessas armadilhas valeu toma cuidado beleza aí o valor dá pode ver que o valor dá exato nessa daqui zero trauma beleza aí eu fiz do outro jeito beleza zero trauma quantos múltiplos mas a minha função é te mostrar o que está certinho quantos múltiplos de 9 ou 15 a entre 100 e 1000 galera pediu quantos números de 9 ou 15 muito cuidado por que sempre que aparece o ou você tem que diminuir a interseção nessas questões tá diminuir a interseção sempre que aparecer o ou nessas questões você tem que diminuir a interseção tudo bem tem que diminuir essa interseção aí vamos diminuir vem comigo ou seja você vai ter que achar na real a resposta né vai ser os múltiplos de 9 somados aos múltiplos de 15 subtraído dos múltiplos de 45 tá bom são os múltiplos de 9 somado dos múltiplos de 15 subtraído de 45 por que 45 a interseção sempre é o mmc deles deixe isso anotado a interseção é o mmc de 9 15 pega a visão nessas questões tá bom a interseção sempre é o mmc de 9 15 aí se tu calcular o mmc de 9 15 dá 45 tá bom ah como é que calcula o mmc renato vem cá 9 15 vem comigo por 3 aqui dá 3 aqui dá 5 por 3 aqui dá 1 aqui dá 5 por 5 aqui dá 1 aqui dá 1 então 45 beleza ah renato isso é sempre só toda vez tá bom então toda vez vai ser assim valeu toda vez você vai fazer isso então vamos achar os múltiplos de 9 isso daí ah renato eu não tenho nem ideia de como fazer isso galera é muito simples você quer achar os múltiplos de 9 entre 100 e 1000 todos esses são entre 100 e 1000 aí meu filho você pode fazer por PA ou no BISU o BISU é esse tu quer achar sempre que tu tiver uma sequência tiver afim de achar tu vai pegar o valor no caso é 1000 1000 e vai dividir por 9 tu pega os extremos e divide por 9 e foca no quociente ouviu? pega os extremos e divide por 9 e foca no quociente no quociente quociente mole no quociente aqui vai dar 1 1 vezes 9 aí sobra 1 10 vai dar 1 de novo sobra 1 10 vai dar 1 de novo sobra 1 ou seja não precisa ficar dividindo não guarda esse quociente aqui agora tu pega 100 o outro menor e divide por 9 1 sobra 1 10 sobra 1 11 a quantidade de múltiplos de 9 que tem ali é a diferença entre os quocientes acabou então a quantidade é 111 menos 11 então eu tenho 100 múltiplos de 9 entre 100 mil meu Deus era só isso Renato? é só isso então eu vou fazer isso em todos exatamente agora eu vou fazer a mesma coisa só que com os múltiplos de 15 tá? com os múltiplos de 15 mesma coisa mil divididos por 15 vamos lá aqui vai ser no 100 não pode começar no 10 esse daqui vai dar 6 6 vezes 15 dá 90 vai sobrar 10 100 vai dar 6 sobra 10 então 66 guarda esse quociente aqui e agora pega o 100 e divide por 15 né? vai dar o que galera? 6 resto 10 guarda aqui o 6 quantos múltiplos de 15 eu tenho aí galera? 66 menos 6 que dá 60 show? 60 múltiplos de 15 agora eu vou fazer o mesmo processo com os múltiplos de 45 só dá um pouquinho de trabalho mas te garanto que esse trabalho aqui é muito melhor do que o trabalho que você teria fazendo por PA porque essa questão você faz por PA tá bom? ele é muito menor que o trabalho que você teria fazendo por PA então vamos lá vamos achar os múltiplos de 45 vem comigo vai ficar 1000 divididos por 45 vai dar 100 isso aí vai dar 2 90 sobra 10 100 vai dar 2 sobra 10 guarda o 22 né? aí eu vou fazer a mesma coisa com 100 100 divididos por 45 vai dar 2 sobra 10 então dá 2 então quantos múltiplos de 45 eu tenho? 22 menos 2 que dá 20 aí a minha resposta linda o que eu vou fazer pra achar minha resposta linda fazer isso aqui pra achar minha resposta linda só eu somar os dois primeiros e diminuir do terceiro então a resposta vai ser os múltiplos de 9 100 mais os múltiplos de 15 que são quantos? 60 menos os múltiplos de 45 ou seja minha resposta é 140 zero trauma tá aí minha resposta maravilha? tudo lindo tudo lindo tudo lindo aí zero trauma bora pra próxima vamos lá próxima opa vamos que vamos a medida do perímetro do perímetro do triângulo cujos vértices são os pontos cara faz os vértices velho faz o triângulo aqui tá com dificuldade? faz o vértice ele quer o perímetro você já vem na tua mente distância entre os dois pontos não tá errado né mas vem pra cá eu gosto de desenhar nesse caso um e um beleza? aqui é um vértice o outro é um e três pô legal um e três aqui tá o outro vértice beleza? e o outro vai ser dois e três tá o outro vértice cara agora liga esses pontos olha que legal você ligar esses pontos você vai ver que esse triângulo é retângulo muito bom viu? porque é bom desenhar ainda mais quando tu vê que tá na mesma cara desenha senão tu ia ter que fazer a distância entre dois pontos aqui você faz a distância entre dois pontos só que é mais rápido aqui ó três menos um aqui vai dar dois tu vai na geometria plana dois menos um aqui vai dar um correto? agora pra chegar nesse cara aqui tu vai jogar o grande e bom Pitágoras o velho e bom Pitágoras né? jogar o Pitágoras não precisa fazer a distância entre dois pontos faz Pitágoras que é a mesma coisa né? então vai ficar x ao quadrado igual dois ao quadrado mais um ao quadrado quem tá na maldade já sabe catetos um e dois hipotenusa raiz de cinco né? porque é só somar então vai ficar x ao quadrado igual a quatro mais um quatro mais um é cinco x igual a raiz de cinco beleza? então aqui vale raiz de cinco como ele quer o perímetro opa perímetro é a soma de todos os lados tu vai fazer dois mais um mais raiz de cinco que dá três mais raiz de cinco zerou zerando tá aí a minha resposta show de bola zero trauma zero trauma zero trauma tranquilo aí maravilha né? dá o teu pauso copia dá o teu print se quiser dá o teu print se quiser então vamos lá agora a mensagem se você seguir cara o que eu tô te ensinando aqui deixa eu até voltar se você seguir tudo que foi passado aqui cara tu vai se dar bem igual a André quero primeiramente agradecer a Deus e também agradecer a vocês do método MPP pois faz através do método de vocês que eu aprendi realmente a matéria fiz a prova da PM São Paulo dia 24 do 11 das 15 questões acertei 14 muito obrigado pelos vídeos que vocês disponibilizam no YouTube e no Instagram foi de grande ajuda pra mim e sei que é pra muita gente que Deus abençoe cada dia mais a vida de vocês e parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem grande abraço André então esse é o motivo da gente continuar produzindo tanto conteúdo pessoal semana que vem a gente vai fechar essas provas da ESA corrigimos todas de 2020 pra cá até 2009 que são as provas mais interessantes porque são de nível médio né então nós corrigimos todas elas tá vai ficar tá disponível aqui no YouTube tá disponível também na área do aluno lá na parte tem uma parte lá que você tem todas as soluções e o curso fica completo tá bom e aqui ó nosso curso pra ESA deixa eu falar com vocês o que tem no nosso curso como funciona o nosso curso da ESA primeiro você tem uma base uma matemática básica pra você recordar a base da matemática pra gente saber que você tem dificuldade na base da matemática depois vem todo o conteúdo dividido em aritmética álgebra geometria plana geometria espacial geometria analítica tá onde a gente vai do básico mesmo até o avançado tudo isso que eu te mostrei aqui tá lá mais chegado além disso tem simulados e tem as correções das últimas provas da ESA todas lá separadas pra vocês além tem um diferencial ao final de cada tópico você tem um estudo dirigido com 20 questões ou seja é muita questão que você tem esse curso da ESA tem mais de mil questões brincando mais de mil não assim vou chutar mais pra baixo acho que tem mais de mil a gente tá contabilizando pra falar o exato mas esse curso da ESA tem brincando aí 600 questões brincando brincando tem mais mas tem brincando isso nunca parei pra contar não mas o setor lá tá contando o setor tá contando isso daí pra gente então cara ó esse curso tá muito muito direcionário pro seu objetivo então não perde tempo não velho faz uma coisa aqui embaixo tem um link clica assista uma aula do curso vê se é pra você porque tu vai ver uma aula exatamente do jeito que é o curso não essa de exercício aqui tá é diferente vê os casos de sucesso dos alunos vê qual é o investimento tu vai ver vê tudo lá sai 21,70 por mês se você tem 21,70 vale a pena se você não tem não tem problema continua aqui no youtube bora continuar beleza aqui estão minhas redes sociais no instagram as do matemática pra passar acompanha porque toda quarta oito e dois tá tendo live no instagram do matemática pra passar tá bom toda quarta oito e dois live no instagram do matemática pra passar inclusive essa quarta vai ser de PA quarta da semana que vem vai ser de PA não perde tá agora vamos lá para ter o que nunca teve faça o que nunca fez sargento quer ser sargento então pra você ter o que você nunca teve quer ser sargento faça o que você nunca fez cara se dedica dá o teu melhor vira noite vai valer a pena quando você tiver com a farda vai valer muito a pena tu vai sentir muito orgulho beleza pessoal muito obrigado aí a todos foi um prazer até semana que vem com o Marcão aí Marcão vai quebrar tudo na próxima parte um abraço até a próxima um abraço